Fala galera, aqui é o Matheus, eu sou o Rafael, e a gente veio aqui trazer uma novidade para vocês. Dia 10, a partir das 2 horas da tarde, a gente está trazendo um pré-Bloco e uma atômica, um open bar de cerveja e gummy. Uma novidade no carnaval de Mãe Mirim, um aquecimento para a mula atômica, para a galera que quer beber desde mais cedo, e quer beber antes do horário da mula, vem aqui, open bar, uma parada bem universitária mesmo, samba canção personalizada para a galera, tanto feminina quanto masculina, com bolso para carregar alguma coisa, carteira, celular. Uma parada bem inovadora mesmo, que a gente trouxe pensando no carnaval de Mãe Mirim. No primeiro lote, o primeiro lote é R$40,00 com samba canção, R$30,00 sem samba canção, assim que esgotado, vamos para o segundo lote, sem samba canção, de qualquer forma, a R$40,00, só o open bar. Dia 10 de fevereiro, carnaval, a partir das 2 horas da tarde, aqui no Barreo Galera do Muteu. O Concentração do R$40,00 estão sendo vendido na ótica verde, em frente à padaria do Selim. E quem quiser saber mais informações, só procura nossas redes sociais no Facebook FDR Folia, e no Instagram FDR.folia. Alô galera do Boteco, estamos aguardando vocês todos aqui no Galera do Boteco, um dos melhores blocos da cidade. Vai ser aqui no Galera do Boteco, tá? Aguardamos a presença de todos. Valeu gente! Esperamos vocês! Tchau!